Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Márcio Souza do canal Cultural o Ártico do Tronado da Baixada e do nosso curso de cinema. E vou falar de um novo filme que vai chegar esse ano em 2019, pelo qual eu estou muito feliz, que é uma personagem dos jogos eletrônicos que se pega aqui, ou muito que é o Sonic, o Red Rock. O Sonic é uma franquia dos jogos criados inclusive pela série, e a franquia é totalmente centralizada em uma série de jogos de plataforma focada em velocidade. Bem, não é mesmo assim, mas vamos lá. O protagonista da série é um oriço azul chamado Sonic, cuja vida pacífica é sempre interrompida pelo vilão principal da série, o Dr. Eggman ou o Robotnik. E hoje, no filme da Paramount Pictures, que é interpretado por nada mais nada menos, pelo ator cômico Jim Carrey. Tipicamente, Sonic normalmente está sempre junto aos seus amigos, como o jovem Tails, Amy e Knooker, para acabar com os fãs maléficos do Dr. Eggman, no intuito de dominar o mundo. O primeiro jogo da série Sonic 1, lançado em 1991, foi conseguido pela divisão da SEGA Sonic Team. Após um pedido para um novo mascote, o título foi um sucesso, e foi renovado para as várias sequências, que levaram a SEGA a liberarem no rumo dos consoles e videogames da era 16 e 20 do começo, até a metade da década dos anos 90, gente, eu passei por isso. Na verdade, joguei muito Sonic quando era criança, os dois consoles do seu dia SEGA 1, né, no Mega Drive 1, e daí vai. E chegou também na plataforma também do SEGA Saturn, acho que vocês lembram do SEGA Saturn, né, onde já passou, onde tinha o jogo do Sonic, que era o Sonic 3D. Bom, vamos lá. Enquanto os primeiros jogos da série eram jogos de plataforma, em side-scrolling, posteriormente, os jogos da série foram expandidos em vários outros gêneros e subséries, como Mario e Sonic, né, que o Mario do Super Nintendo fez uma bateria num jogo, assim, de... tipo assim, um presente pros fãs, né, Mario Sonic 8 de Olympic Games e série Sonic Boom. E, até 2016, a série vendeu mais de 80 milhões de copas físicas de jogos, em mais de 350 milhões de unidades, quando combinadas com um relançamento de downloads para celulares, e, tu é, como os celulares vieram a se tornar hoje o que são até os smartphones. Fora dos videogames, a franquia também já foi divulgada em outras mídias, incluindo desenho animado, anime e uma longa série de histórias em quadrinhos. E foi reconhecida como os mais longas histórias em quadrinhos baseados em videogames, já publicado pela Games World Records. É, só pra você entender, também falando do Sonic anime, hoje ele passa pra Katoom Natchework com um aspecto mais... adulto. Não é aquele Sonic melindroso, meio jovial, assim, criança, não. Hoje ele já tá mais maduro e tal, todas as personagens já evoluíram, cresceram, e esse tipo. É, algumas pessoas dizem que o jogo do Sonic, gente, não tem história, não tem medo, pô, não vem. É, nem o Mamão com Açúcar. É, pois, é só correr de lá, correr pra cá e pronto. Tudo bem que, apenas com isso, você pode curtir bastante os animais. Por trás de tudo isso, há outro, há outra uma saga, né? Toda uma saga, toda uma história, todo um enredo. É, que queremos narrar aqui. O jogo do Sonic não segue o enredo linear, mas podemos dizer que se trilhar pela série Sonic The Red Rock, é operar criminalmente pela série Adventure, e consequentemente Adventure, no Master Chiefs, os jogos correm por outros enredos, ficando bem parte. Contudo, é válido lembrar que a história narrada abaixo é da Sega of Japan. Pois, a Sega of America e a TechToy no Brasil, fantasiaram o enredo adicionando elementos antes existentes como Planeta Mobius. É, hoje temos aí, como falei anteriormente aí, né? Agora vai vir o Sonic, agora em 2019, e o Marcelo mais um cinema, com o Anthony Terry e outros atores também, que têm uma qualidade aí no Hollywood. E vamos esperar aí o jogo da série, que eu espero que vocês curtam aqui o nosso vídeo, que é fazer uma homenagem ao Sonic. Vamos fazer agora também, fazer agora aí também uma, uma, um vídeo montagem aí, né? Uma, um vídeo fã aí do Sonic Provavelmente da Paramount, falar alguma coisa deles, é isso. Gente, ó, curta a nossa página, compartilha, né? Aperta o sininho, correto? Lá no Facebook, corta a nossa página no Facebook, nós, Curte Cinemas, ajuda o canal. Não custa nada. Deixa o spoiler aqui atrás, o spoiler é sempre bom. Não sei por que as pessoas reclamam de spoiler. Através dos spoilers que nós crescemos, independente do que tudo se diga. Vamos fazer parte, vamos conversar, vamos tratar a ideia, vamos divergir. E é isso aí. Nós, Curte Cinemas. Márcio Souza. Já fui, cabelo. Márcio Souza. Márcio Souza. Márcio Souza. Márcio Souza. Márcio Souza. Márcio Souza. Márcio Souza.